Chegou o e-mail Fala galera, eu sou o Blue Nuts Chegou o e-mail Chegou o e-mail da Guts Carcerão Com muito spoiler Vamos descobrir o que tem Mas deixa o like E se inscreva no canal E ative o sininho Vamos nessa maluco Bom pessoal, deixando as brincadeiras à parte Vamos dar uma lida nesse spoiler Que chegou aqui da Gossip Girl Isso mesmo, chegou Estou aqui na torre de informações Vou pegar o meu smartphone E vamos dar uma olhada nessas notícias Eles estão vindo Meu Deus pessoal Olha isso Olá Blue Nuts Mega Eu sabia que aquelas borboletas tinham que ser uma armação de Hulk Moth Nossos cidadãos foram akumatizados mais uma vez E precisamos salvá-los Dessa vez contaremos com a ajuda de uma ferramenta incrível O Ioiô da Ladybug Encontra os personagens akumatizados E os Ioiô do novo minijogo para capturar os akumas E liberar nossos amigos Ioiô Pessoal, fiz uma tradução aqui Meu Deus, está meio sinistro Mas é claro que ele voltaria também Mas olha só Essa imagem pessoal Ampliada Que loucura Que a gente tem aí Do PK-XD Meu Deus do céu Hulk Moth E olha só o akumatizado Literalmente Que isso, velho Bom, vamos continuar lendo aqui o e-mail, mano Mas é claro que ele voltaria também, né Não satisfeito com apenas os akumas espalhados por nosso universo E colocando todos os nossos cidadãos em perigo Hulk Moth decidiu ser ainda mais malvado Ele alterou o labirinto do Miraculous Hunt Então prepare-se para uma nova aventura neste minijogo Fuja do Hulk Moth E colete os Miraculous nessa nova rota Para que possamos reestabelecer a paz em nosso universo Vamos precisar de reforços Então, meu Deus Um novo outfit vai chegar Tem um novo personagem aqui, velho Que louco Que é isso, ó Terrena Rouge Cat Noir Ladybug E esse? Você que é fã de Miraculous Será que você sabe quem é? Deixa aí, ó Tô lendo ainda o e-mail Vamos ver nos comentários aí Vamos continuar Olha Tem uma nova fadinha aqui, ó Meu, uma nova IA Que da hora Tem novidades Tem novidades chegando Tem até da Ren Rouge Que legal, pessoal Vocês gostaram tanto aí da atualização de Miraculous, né Então Tem coisas incríveis aí chegando pra gente Vamos continuar lendo aqui Vocês voltam as imagens e podem conferir tudo isso aqui Queen Bee E vai, pirom Virão ao nosso mundo Assim com os novos Kawamis Para nos ajudar nessa nova missão Ouvi dizer Que essa roupa também está chegando Uau Ela parece ser Ele parece um cara legal Eu me pergunto Quem é ele? Olha Uma espécie de um cientista Meio Novo aí, né Meu Deus Olha só Quem é esse carinha? Eu acho que é o Hawk Moth Quando eles não Não tá transformado, né, galera? Será? Me parece, né? O que é que vocês acham aí? Tá aparecendo, mano Tá aparecendo Vamos ler, vamos ler Com tanta ajuda É claro que chegamos ao topo Sim, ele está de volta O até ao topo está de volta no PKXD Mas agora completamente temático com Ladybug É tão bonito Mas vamos ser honestos, certo? Você não pode vencer o mal com o estômago vazio Disseram-me Que a Marinette Que a Marinette tem uma pastelaria Acho que é a altura perfeita para termos artigos do nosso mundo Tudo parece tão gostoso Novos itens estão sendo adicionados aqui no PKXD, pessoal Olha só Pastelaria Tem até uma Acho que tá mais pra padaria, né? Isso, tá mais pra padaria Isso Doceria Tudo Tudo Tem pão Tem tudo aqui, mano Até um saquinho de trigo tem aí, velho Uma caixa registradora Que da hora Que incrível Gostei Vamos continuar Vocês pediram muito Agora é possível salvar gestos e danças no PKXD Assim como fazemos com nossas roupas favoritas É muito mais fácil começar a dançar agora Eu já sei tudo que vou guardar aí E você? Então aqui vai ter uma ferramenta adicional Como no Kabid, galera Que a gente consegue salvar as nossas danças, poses e gestos no PKXD Como vocês estão vendo aí a Gossip Girl Que da hora, velho É, facilita muito Eu uso muito de dashau Principalmente quando eu faço os vídeos aqui do canal Tem uns de dancinhas que eu gosto muito também, alguns Cara, ficou incrível Essa ideia foi boa Muito top Vamos continuar Notícias XDRP Vem aí mais novidades XDRP Prepare-se na sexta-feira 28 do sete às 16h30 Você receberá mais novidades Na verdade aqui, galera É cinco e meia, tá bom? Porque eu tô lendo aqui um e-mail internacional Então, esquece, ó Cinco e meia da tarde, tá bom? Você receberá mais novidades sobre o que está por vir no jogo Invasão da Jane Isso aqui são coisas que eles sempre mandam pra gente Pra ter ideias de vídeos A invasão da Jane, tá bom? Então, de boa Mano, a Copa do Mundo foi menina Então, eu lhe dou umas sugestões De boa na lagoa Mas, caraca, mano Olha só quanta coisa legal, ó Novos itens Ladybug de Miraculous Personagem novo Vipiron O Vipiron O Vipiron lembra muito o nome de remédio Caraca, que top Gostei muito, hein? Top demais E aqui está o Ioiô Aí de Mighty Night Ladybug Que legal Top demais Então, essas são as informações Do spoiler de hoje de PKXD Foi top Eu gostei muito E você? Gostou? Então, eu tô voltando aqui pro PKXD Ou não tô voltando Voltei Não, está carregando Já começou a bugar Eu acho que o Hawk Moth Entrou com tudo aqui Já no jogo Então, valeu, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Pra não perder novidades Como essa de PKXD Até a próxima Ixi Que triste Eu tô carregando Fui